Mas esse foi pra Marrocos, na loucura, e era uma luta só, casado ou era um torneio? Era uma luta casada, mas foi engraçado essa aí, porque eu me lembrei muito do filme do Dragão, do Dragão Branco, com o Van Damme, que era também, olha só que loucura, eu olhava o Dragão Branco, quem não olhava o Dragão Branco? Porra! Van Damme! É! Contracenei com o Van Damme, dos nossos. Ah, vá! Contracenei no filme... Que do caralho! Kickboxer Retaliation. Teve mais uma pessoa que veio aqui que contracenou também com o Van Damme. Ah, é? Quem? Agora vai ter que... Gretchen. A Gretchen. A Gretchen. Ah, é verdade, é verdade. Ah, eu vi essa cena, eu vi essa cena. Ela ficou rebolando lá. E ele... E o Guri veio. O Guri veio. A peça aqui, ó. Batei no coração da peça aqui, ó. Mas você contracenou de outra forma. De outra forma. Eu tenho que te contar isso aí também, que eu fiquei de cara com ele. Depois eu vou contar. Então anota aí, pra gente esquecer a história, porque a gente vai abrindo... Não, essa do... Tem a... Com o Mike Tach, tem um monte de coisa. Não, essa do Van Damme, eu tenho que te contar, porque eu fiquei de cara com ele. É, depois a gente vai pra ela. O... Que eu tinha ganho dele uma semana antes. O campeonato mundial. Dá pra ver a imagem, tá muito pequeno. O nosso eu ganhei do... Dá, dá. Caim Velasquez, eu ganhei dele uma semana antes dessa cena. A gente já tinha assinado o contrato. Contrato de gravar na Tailândia, junto com o Van Damme. O ator principal era aquele cara ali, mas não é muito conhecido, mas era... O outro era o ator principal? Aham, tu acredita? Cara, nem sei quem é o cara. É, ninguém sabe. Os caras queriam levantar ele. Mas era o cara... Ele ia ser um ator em ascensão. A gente tava treinando aquele cara ali. A gente tava treinando ele. Eu tava ajudando... E os dois são baixinhos, a impressão? É, não. São baixinhos mesmo. São bem baixos? São achando... O Van Damme é bem pequenininho. Tipo, um 70 no máximo? É, bem baixinho. Nem tu assim sabe. É, eu sou baixo. Mas é verdade. O Van Damme, será que é? Não. Eu tenho 70. É, um 60 e poucos ele. É, o Van Damme se bota nele dos nossos. E o outro carinha também, baixinho? O outro também é. Também é. Mas é bem forte, bem ágil o cara, né? Imagina a cena. Imagina pro Velasquez perder o campeonato mundial pra mim e tem que fazer encarada no filme depois, uma semana depois. Uau, tá, mano. Entendeu? Pá, horrível. E eu tava me rindo por dentro, né? É. Eu tava ali com aquela carinha ali, mas eu tava por dentro. Tava me rindo, né? A gente ganhei semana passada. Descreve, a cena era o que? Essa cena que vocês estavam fazendo, o que seria? Era uma cena do filme justamente que eram as brigas de rua, tinham brigas de ruas ali e aconteceu essa encarada que poderia acontecer essa luta ali na rua, porque a galera lutava na rua. Mas o Van Damme e outro cara estavam fazendo o que? O Van Damme tava levando o cara, eu e o Van Damme tava levando o cara pra ele ver como é que lutava na rua pra poder lutar nos campeonatos. Entendi. Então ele chegou a lutar também na rua ali. Era aquela coisa de aposta na hora. Tá, aposta aqui, aposta ali. Vai, tu, fui. Se pegava na rua. Então ele tava querendo botar o guri lá em cima, entendeu? Ele ia ensinar o guri pro guri ficar corajoso pra lutar com... É como se fosse o Dragão Branco, mas uma outra versão, entendeu? Que é o Kickboxer Retaliation. Teve dois filmes que eu fiz. Kickboxer e o Kickboxer Retaliation. Então um eu fiz com o Van Damme e o outro eu fiz com o Mike Tyson. Eu contracenei com o Mike Tyson. É o filme depois desse? Isso, é o Kickboxer é o primeiro. E o Kickboxer Retaliation é o segundo. Mas não foi um grande sucesso, não foi um filme que saiu pelas... Não foi, não foi. Não sei o que eles falharam, não sei aonde, mas foi legal. Duas, acho que duas ou três semanas na Tailândia, tudo pago. Hotel 5 Estrela, cachê bom pra caramba. Mas é isso, mesmo 100 mil dólares os caras pagam pra... Não, a primeira vez que eu fui, o primeiro filme foi 10 mil dólares. Daí eu fui bem, eu fui bem no filme, o contracenei bem legal, assim, não falei muito também. Não, não falei muito, mais ação, assim, mais negócio de golpes, assim, não foi muito. E na segunda vez que eles me convidaram, que era o manager do Mike Tyson que me convidou, que é o Rob. O Rob era meu amigão. Eu comecei uma relação com o Rob, que era o produtor do Mike Tyson. O depois, não o famosão lá, o Don Quim. Não, 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 é o Rob, é outro cara, é o Rob Hickman. E o Rob falou, pô, eu tava sempre com ele, morava lá perto de casa, aquela coisa, tava sempre no escritório deles ali, do cannabis dele, da Tyson Ranch, claro, direto ali com eles, com o Mike Tyson, com ele. E ele falou, vamos fazer um filme, daí pagou 10 pilas, vamos fazer um teste aí, 10 pilinhas. Daí com o segundo eu fui bem, ele falou, daí o meu manager na época, o Lucas, o Lucas Pires... Não pagou um pouco maior? Sem pila. É, pra ficar mais tempo também, pelo tempo que tu fica lá. Sem mil dólares. É, de duas semanas eu gravei, acho que três ou quatro dias no máximo, entendeu? Assim, de gravar mesmo. Sei, sei. E eu ficava lá esperando, se tem de baixo, se precisa de alguma coisa, eu tava ali. Eu tava ali pronto pra fazer. Tem ensaio, essas coisas? Tem, tem ensaio, tinha tudo, foi bem legal, velho. O filme não é um filme assim, é legal e não é, assim, não é um filmão, assim, não é um filmão. Será que acha esse filme em streaming? Sim, Kickboxer e Kickboxer Retaliation. É, é. Aí a galera vai ver que eu sou ator também, sabe? Boa, boa. Mas aí, não, deixa eu te contar, então, já que a gente tá na cena, Vamos lá. Aí teve uma cena que eu tinha que botar a venda nos olhos daquele ali, do principal. Eu me esqueci, até o nome do cara, então, o nome daquele ali, ó. Kickboxer? Kickboxer. Kickboxer e Kickboxer Retaliation. E esse... Kickboxer, e aí vai aparecer com o Van Damme e aí vai aparecer o nome do cara. É. E aí, olha só, daí quando eu vi, eu tinha que fazer uma cena, eu junto, porque eu tava ajudando o Van Damme a treinar esse guri. Sim. Eu era ajudante do Van Damme. E aí, teve uma cena que tinha que botar uma venda nos olhos do guri, e era uma venda de verdade, topava os olhos de verdade. E aí, ele tinha que lutar com os olhos vendados, tá? E aí, o querido ali, o Van Damme, deu um chute na barriga desse guri, que tu não tem noção. De pra valer? Não, é que tu não tem noção. Não, atravessou o guri. Ele deu, eu tava do lado, eu sei quando pega pra valer, porque filme é de longe, pega assim, aquela coisa. Ele atravessou o guri de sapatilha, o guri acocou, começou a suar dos nossos, mas suava frio a maia, começou a suar e ficar cor de laranja, e tá tudo bem, tá tudo bem o Van Damme, assim, nem desculpa e deu. Não falou assim, ah, desculpa aí. Eu tava do lado, eu vi. Aí eu já pensando assim, ah, se ele faz isso comigo, nossa. Mano! Eu desmaio o Van Damme aqui na cara dura. E ele é um cara, gente boa, meio de lua, assim, mas ele se acha pra caralho. Ele se acha pra caralho. Não, ele chuta bem, ele tem uma habilidade. Ele quis meio que colocar o cara no lugar dele. Eu tenho certeza, absoluta, absoluta, eu tenho certeza. Eu não sei porquê, mas ele deu na fé. Ele deu na fé, ele deu uma ponteira, né, que na capoeira se chama ponteira, é aquele chute reto na barriga, de sapatilha, aquela sapatilha que... Entrou aqui. Não, não, entrou lá, atravessou o guri. E o guri é cocô na hora, assim, falando que tava tudo bem, mas eu vi que ele tava mal, suando frio. Os nossos... Isso, isso, mas assim, cocada, assim, suava, suava, suava. Eu falei, pô, se ele faz isso comigo, eu quebro ele aí, eu piso na cabeça dele. O cara sabe também, né? O cara sabe onde pode brincar. Ele foi na maldade ali, mas essa cena foi foda. Aí eu fiquei meio assim com ele, assim, pô, eu vi que foi na maldade. Ele sabe a distância certa, ele sabe controlar, ele sabe quando não pegar o chute. Ele tem a habilidade pra isso, né? É, porque, pra quem não sabe, a câmera é feita cruzada. Isso. Pra parecer que o cara... Você coloca a câmera aqui e parece que acertou. Aí você vai pra outro ângulo, aí também vai pro outro pra sempre parecer que acertou. Agora, os caras falam que nesse filme sempre um ou outro escapa e acerta mesmo, né? Não, é como o Magdash aconteceu. É? O Magdash aconteceu comigo. A gente tava na casa... Só um minutinho, você queria falar o nome do filme? É, o nome do ator é Alan Moussey, Alain Moussey. É isso aí, Alan. É isso aí, é isso aí, Alan. E nesse filme também tem o Christopher Lambert. Tava junto, tava junto, tava lá também. O Highlander, olha que foda. É, não, foi legal, mas não teve sucesso, acredita, velho? Não teve, eu não sei por que não saiu assim um filmão. Calaco, não foi, não foi, velho. Calaco, não foi, velho. Abraão. Legenda por Sônia Ruberti